Música Música Foi na minha casa mandou eu se disposte em mim, mas ninguém Ai por isso quando eu falo todo mundo grita Eu recebo pagamento e gasto todo o dinheiro Prego a conta do meu açougueiro, não pago a venda nem o que sabe Eu recebo em casa troqueando, que é que a honra é rara E você perceba que ela faz alguma coisa, quebra logo a minha cara Música Eu recebo pagamento e gasto todo o dinheiro Prego a conta do meu açougueiro, não pago a venda nem o que sabe Eu recebo em casa troqueando, que é que a honra é rara E você perceba que ela faz alguma coisa, quebra logo a minha cara Oi na minha casa mandou eu se disposte em mim, mas ninguém Ai por isso quando eu falo todo mundo grita Eu recebo pagamento e gasto todo o dinheiro Oi na minha casa mandou eu se disposte em mim, mas ninguém Ai por isso quando eu falo todo mundo grita Eu recebo pagamento e gasto todo o dinheiro Música Música